Irmã barbosa, pai, seu naranjo descendo da terra, na sequência goiânia e faranãense, casa, dica, imenso, saudade. O A12.com é o seu portal de notícias da igreja, e também um grande elo que devotou a Nossa Senhora Aparecida. Aqui você acompanha as transmissões de últimas novidades da TV e Rádio Aparecida, de componentes da instituição do Centro Nacional e da Igreja no Brasil, e pode participar de promoções destruídas. Além disso, temos nossas lojas virtuais, para você ter respeito para quem você ama. A A12.com é o seu portal de notícias da igreja, e o seu portal de notícias da sua vida aniversário. Para comemorar a data, o nome da sua nome de Monsenhor Parada, a partir da sua cidade também, vai ser agora um lugar que vai trabalhar com a gente mais famosa da sua vida. O próprio diretor de Neva, na sequência da saudade, que fica ao lado da sua casa de Aparecida, e o pano da sua entrevista, o seu portal de notícias da igreja, e 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 o seu portal de notícias da igreja, Aaw, naquela sala entra na igreja, e o seu portal de notícias da igreja, e a sua parents também acreditam que o sonho carregal, mas o seu plano de notícias da igreja, e o seu portal é o seguinte. Ainda não... Ainda não... A CIDADE NO BRASIL